A velocidade da noite atravessou quilometros A distância atroz quilombo sem teto ou sinal E quando demos por nós na carne um carnaval Queimou como queimam os sóis Cresceu como crescem os vinhos no caos E com ternura no olhar Juntos ficamos no centro No municipal E ouviram dos guetos a rua direita O apelo da pele do hilo oba E à esquerda do peito milhares de mulheres pretas Tocavam tambores pro amor passar A velocidade da noite atravessou quilometros A distância atroz quilombo sem teto ou sinal E quando demos por nós na carne um carnaval Queimou como queimam os sóis Cresceu como crescem os vinhos no caos E com ternura no olhar Juntos ficamos no centro Nuros no municipal E ouviram dos guetos a rua direita O apelo da pele do hilo oba O apelo da pele do hilo oba E à esquerda do peito milhares de mulheres pretas Tocavam tambores pro amor passar Tocavam tambores pro amor passar O apelo da pele do hilo oba E ao apelo da pele do hilo oba E à esquerda do peito milhares de mulheres pretas Tocavam tambores pro amor passar O apelo da pele do hilo oba Pro amor ficar O apelo da pele do hilo oba Pro amor passar Pro amor passar Pro amor passar Pro amor passar Pro amor passar